No primeiro ano do governo, o senhor disse que medidas para o transporte público, como a retirada dos cobradores de ônibus e o corte de algumas isenções, poderiam reduzir o preço da passagem até 21 centavos, o que não ocorreu. O preço está congelado em R$ 4,80 desde então, devido a repasses de recursos públicos para as empresas de ônibus. Se reeleito, vai manter o preço congelado e quanto isso vai custar aos cofres públicos? Dois minutos. Bom, nós temos aqui muitas diferenças. Primeiro, eu não vou criar taxa de mobilidade urbana de jeito nenhum, como não vou aumentar imposto também. Olha, se eu não estivesse botando hoje dinheiro público, a passagem estava a R$ 7. Eu quero perguntar para a senhora e para o senhor que três anos paga uma passagem de R$ 4,80, se isso não tem feito diferença na sua vida. 40% dos nossos trabalhadores são informais. Os pequenos negócios, duas, três pessoas que têm que bancar a passagem. Então, eu não estou botando dinheiro para empresário. Só foi possível ter a passagem de R$ 4,80 porque nós reduzimos sete isenções, vendemos a Carris e, gradativamente, nós oferecemos curso para os cobradores para que eles pudessem fazer uma transposição de forma... Nesses quatro anos que a lei assim estabeleceu. Então, na verdade, se nós não tivéssemos botado o recurso, a passagem estava a sete. Então, eu acho que a pergunta feita está muito bem respondida, porque, com toda certeza, esse valor que nós estamos aportando não é para empresário, é para custear o trabalhador. Aquele que usa o sistema de transporte coletivo. E quer dizer que, se for reeleito, vou aumentar a frota de ônibus elétrico, fazendo financiamento, vou fazer integração metropolitana. São temas importantes construir também as nossas faixas exclusivas para os motociclistas. Ou seja, a mobilidade humana, urbana, ela é muito importante para o acesso à cidade. As pessoas, a grande maioria, não têm acesso à cidade sem mobilidade. Então, com toda tranquilidade, posso afirmar que a nossa política vai ampliar a questão das paradas novas e vai ter mais tecnologia. E, portanto, tenha certeza que, se for reeleito prefeito, vou fazer um esforço enorme, gigantesco, para ter uma passagem que caiba na bolsa do cidadão e que tenha um sistema que melhore, que aumente linhas e que possa atender cada vez melhor o cidadão de Porto Alegre. Obrigado, candidato. O candidato Maria do Rosário tem um minuto para comentar.